E aí rapaziada, mais uma pescaria aí, pescaria só de ponto, vou estar postando um vídeo pra vocês aí de duas pescarias, infelizmente a de hoje, a câmera destravou, não filmei alguns pontos, pescaria de hoje Simplesmente a gente não filmou, tá encaixando duas pescarias que eu fiz aqui, duas em uma, foram dois, três consecutivos, o mar subiu, o sul do oeste, entrando aí frente fria, o mar vai subir pra dois metros, e é isso, valeu rapaziada, bota duas pescarias aí pra juntar no vídeo só, partiu agora, braço E aí Ó, tá engraçado E aí 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 O E aí E aí E aí E aí A E aí E aí Então, uma lija aqui na cara A viandade é um viandade Bicha Bula 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 Não está grossa Mas, não está Mas, vamos ver Olha a chuva Boa Boa! Boa! Gata, tamo limite, hein! Ih! Ih! Pesado, cara. 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 A coisa boa A pindoca aí, ó É predador A pindoca aí